Tudo bem, galera do Instagram? Fique tranquilo. Aqui a gente está ao vivo no YouTube e também no Instagram. E aí, galera do Instagram, o som, imagem, como está? Galera do YouTube, fala aí. Galera do Instagram, Fábio Santos, Alessandra, Rosa, Ari Fernandes. Galera, a aula de hoje, a gente ia fazer a aula de hoje falando ferragem e também falando sobre o concreto. Mas como as duas aulas foram top, top de linha. Você que não assistiu as duas aulas, dá uma conferida na hora que acabar aqui essa live de hoje, aula 1. E a aula 2, show de bola, show de bola. O meu amigo Regis já está aí, Regis Cartentaria, esse daí. Então, a aula 1 e a aula 2, você aqui do Instagram que não conferiu, eu deixei na bio, isso mesmo, deixei o link na bio, para você dar uma conferida na aula 1 e na aula 2. E você aqui do YouTube, que já assistiu a aula 1 e a aula 2, e você que não assistiu, dá uma conferida. Hoje a gente vai repassar a aula 1 e a aula 2 e responder algumas perguntas relacionadas ao conteúdo que a gente falou na segunda e também ontem. Então, por isso que hoje era o dia de a gente falar ferragem e concreto, a gente vai falar, a gente vai repassar a aula 1 e a aula 2 para não ter nenhuma dúvida, para ficar bacana. Como eu falei para vocês, esse é o primeiro evento vivendo de escada vazada. Então, eu acho que é do Brasil, ou será do mundo? Eu não sei, acho que é o maior evento falando de escada vazada do mundo. Então, esse é o nosso evento, então, evento bacana. Aí o time, reunimos o time e resolvemos a aula de hoje, que seria ferragem e concreto. A gente vai passar ela para amanhã e vamos revisar, revisar, revisar o que a gente viu na aula 1 e na aula 2, beleza? O meu amigo Regis, calma aí, Regis. Calma aí que eu já te chamo. Já te chamo para a gente participar aqui. Beleza? Igual, esse evento, esse evento nosso aqui, o que a gente pensou? Passar o nosso conhecimento. A pandemia, a pandemia judiou muito de todos. Não tem ninguém que você pergunte que a pandemia não afetou. Parente, amigo. Eu mesmo perdi dois grandes amigos, crescemos juntos e a pandemia levou. Então, a pandemia judiou muito. Judiou muito também da economia. Muito complicado, judiou da economia, judiou das famílias, o psicológico. Pensando nisso, aí eu falei, já que tem bastante seguidores, o pessoal segue a gente aqui no YouTube, por que não fazer um curso, passar o nosso conhecimento para a galera que segue a gente aqui? Então, pensando nisso, eu falei, vou fazer um curso. Vou fazer um curso. No começo da pandemia, aqui eu moro no sul de Minas. Moro em Itapeva, Itapeva, Minas Gerais. Da nossa cidade, é Minas Gerais, para a capital BH, dá 480 quilômetros. Da minha cidade até São Paulo, dá 120. E da minha cidade até Campinas, que é perto onde o Regis mora, dá 150 quilômetros. Então, o local aqui é fácil acesso. Então, tem muitas empresas aqui perto. Então, a gente não trabalhava só aqui na cidade, só em Itapeva. Eu estava trabalhando fora. E na pandemia, parou tudo. Zerou. E eu fiquei em casa. Eu fiquei em casa. A gente ficou 25 dias. E nesses 25 dias, eu falei, não, vamos preparar alguma coisa bacana para o pessoal. E esses 25 dias, olha aqui, a gente está falando essa semana, semana inteirinha, falando de escada vazada. Isso mesmo, uma semana inteira. Lembra que eu falei? Já tem uns 45 dias aí que a gente está falando. Uma semana inteira de escada vazada. Então, começamos segunda. Segundo, o que falamos na segunda-feira? Segunda-feira, a gente falou, achamos as medidas. Isso, sabe aquela dúvida que o pessoal tem? Como achar as medidas? Os detalhezinhos, aqueles detalhezinhos que é difícil. Então, na segunda-feira, a gente falou aqueles detalhezinhos. O pessoal está ligando aqui. É uma hora dessa. Agora, vamos assistir a live, não é não? Vamos assistir a live. Não vamos ligar agora, não. Vamos assistir. Vamos ver o conteúdo aqui primeiro. Depois, a gente bate o papo aqui. Então, como eu falei para vocês, na primeira live, a gente falou, achou as medidas. As medidas do espelho, pisada. Então, a gente dividiu a escada, espelho, pisada, patamares. E o que eu sempre falo, o que acontece? Aquela segurança que a pessoa não tem, o profissional não tem de iniciar a escada. Então, isso que a gente falou na segunda-feira. Um jeito simples. Um jeito simples e fácil para você conseguir achar. Pisada, espelho, dividir o espaço que você tem e deixar bacana a sua escada. Porque não adianta nada você fazer a sua escada e o meio dela. O meio que eu falo, do segundo até o penúltimo, da penúltima pisada, ficar bom. E o primeiro e o último não ficar legal. Isso mesmo. Por quê? O que acontece? O que acontece? Se você chegar na obra e já chegar e já desenrolar a escada, o desenrolar é fazer a escada, você corre um grande risco de não saber aonde ela pode começar realmente e onde ela pode terminar. Sempre eu falo isso, né? Por que sempre eu falo isso? Porque esse é um dos maiores erros que acontece em construção de escada. Então, se é um dos maiores erros que acontecem na construção de escada, a gente tem que bater nessa tecla, sempre que a gente falar, a gente tem que bater nessa tecla para conseguir passar para vocês o que fazer e como fazer. Porque não adianta nada você falar do erro e não falar como tem que fazer para melhorar, não é não? E agora... Acabou a live do Instagram? O que aconteceu aqui? Será que não está legal, não? Vem e fala aí, pessoal, do Instagram aqui, tá? Espera aí, galera do YouTube, tá? Só um... Ah, por que ligou aqui? Deve ser isso, hein? Mas corre lá no YouTube. Se não tiver legal aqui no Instagram, corre lá no YouTube. Deixa eu dar uma conferida aqui. Ih, rapaz, problemas técnicos. Ao vivo é complicado. Adoro isso, adoro isso. Vem, fala aí se está com som ou não aqui no Instagram. Se eu tiver, a gente dá outra... Acho que vou ter que terminar e começar de novo a outra live. Então, como eu falei para vocês, a gente tem que saber onde começar e onde terminar. Não está saindo áudio. O que pode acontecer aqui, não? Ao vivo, problemas técnicos. Os bastidores da live, né? Verão? Deixa eu ver aqui. Está sem som ainda aqui no Instagram? Chegou aqui o meu amigo WDC Pintura. Um abraço aí, meu amigo. Top demais o canal lá, hein? Felicidade para vocês, hein? Coisa linda, coisa linda. E aí, está sem som ainda no Instagram? Vou fazer assim, eu vou... O que será que aconteceu? Vamos começar. Vamos começar a outra live aqui no Instagram. Esse é ao vivo, galera. Esse é ao vivo, é assim mesmo. Adoro isso, adoro isso. Verão? Começamos de novo lá. Então, como eu estava falando, a gente achou as medidas espelho, pisada, desenrolando certinho. Patamar e pisada, dois patamar. A escada que a gente está trabalhando é aquela que a gente sempre posta aí, posta alguns relos. Então, a gente pegou aquela escada e está distribuindo, achando espelho. A gente achou o espelho de 18.5, pisada 29, né? 29.6. 29.6. E na parte de baixo, lembra que tivemos que deixar só quatro pisadas pós a viga, porque a gente não conseguia passar lá. Então, a gente passou com o capacete livre, ficou legal. E aí, galera? Está com som agora no Instagram? Vê aí? Hoje, ao vivo, hoje no Instagram, está meio complicado, hein? Mas está legal, vamos que vamos. Não pode desistir, né? Então, achamos as pisadas. Depois que a gente achou as pisadas, a gente já fez o triângulo. Essa foi a aula 1. Então, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada à aula 1, já começa aí que a gente vai... Vamos começar. Edson Ruiz, boa noite. Sorocaba, Pedro Barbosa, Santos, São Paulo. Regis, e aí? Meu amigo Regis, Vanessa de Oliveira, patrocínio paulista. Canal JC, foi tu que teve o canal hackeado? Ou foi eu mesmo, meu amigo? Fevereiro, dia 12 de fevereiro de 2020, isso mesmo, 12 de fevereiro de 2020, hackearam o meu canal, que é o canal De Paula Construções. A gente ainda está trabalhando com ele, o canal De Paula Construções. Quando foi hackeado, a gente tinha 125 mil, 125 mil seguidores, e hackearam o canal. Como demorou a voltar o canal, eu montei o canal Mago das Escadas, mas foi assim. Triste, época triste aquela, hein? Não foi legal, não foi legal mesmo hackear o canal. dói até hoje só de falar, imagine na época. Se dói até hoje só de falar, imagine na época. Edson Ruiz, Xavier, estou participando hoje, as lives anteriores ficarão disponíveis? Então, eu vou ver com o time aqui, mas essa semana, eu tenho certeza que as lives vão ficar disponíveis. Agora, eu não sei se vai ficar depois dessa semana, aí tem que ver com o time aqui, o Aécio e a Patrícia, ver se as lives vão ficar disponíveis. Mas até essa semana, eu tenho certeza que vai ficar. Miro Construções, não recebi notificações da live. Rapaz, sério? Aí é ruim, hein? Nilton Melo, boa noite. José Natanael, aqui é Caruaru. Ó, tem, ó, nosso amigo aqui está ligando, Nitor Mar Pereira, não liga não, meu amigo, não liga não, senão você acaba com a minha live no Instagram. Deixa depois acabar a live, e nós conversa. verão? Ó, o Aécio está dizendo aqui que as lives estão previstas até dia 14, elas vão ficar disponíveis, aí depois, aí depois, a gente vai deixar ela no privado. Edson Luiz, obrigado. Agora está top lá no Instagram. Vamos ver aqui, depois que ligaram aqui, não sei se travou, porque quando liga aqui, é o dia da gente. não é não? Se ficar sem som de novo, aí me complica. Agora que está legal aqui, para a gente trocar uma ideia, responder a galera aqui. Aí, acabou o áudio de novo. o que acontece com o nosso amigo que liga aqui? Deixa, depois da live a gente conversa, cara. Depois da live. Não sei o que acontece, como a gente melhora o som aqui. sinceramente, hoje, não sei o que acontece. Mas, galera, se tiver sem som aqui, vamos para o YouTube aqui, vamos para o YouTube para a gente desenrolar aqui. Boa noite, José, Jofre Francisco, está acompanhando a gente desde a primeira live, 100% conectado com o Mago das Escadas. É isso daí, vamos junto. Vamos junto. Robson Santos, alô, De Paula, alô, meu amigo, tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Está sem áudio, Pedro, está sem áudio aqui, mas a gente está no YouTube. Vamos no YouTube porque eu não estou conseguindo colocar o áudio aqui no Instagram. A hora que eu coloco, eles ligam, aí complica. Está sem som no Instagram de novo. Então, hoje, o pessoal que está aqui no Instagram, vamos lá para o YouTube, vamos para o YouTube, porque... Complicado. Então, como a gente achou as medidas de espelhos e pisada, a aula de ontem, a gente continuou nessa mesma pegada, a gente fez os caixotes, mas antes a gente riscou, a gente riscou, achou o triângulo. O triângulo, como eu falei para vocês, antes, a gente fazia, a gente riscava na parede, eu achava as medidas, riscava a escada na parede, colocava a tábua ali, riscava a tábua e depois a gente efetuava o corte. Aí, esse jeito simples, o jeito que eu passei para vocês ontem, depois que eu achei as medidas 18,5 e 29,6, aí eu já fiz um triângulo, isso mesmo, a gente fez um triângulo, um triângulo para a gente achar medida e pisada, com esse triângulo, eu consegui riscar, riscar a nossa dentada. Depois que eu risquei a dentada, a gente efetuou o corte, efetuou o corte para fazer a viga central. E o que acontece quando é feita a viga central? Muita gente não deixa a viga central certa. O que é não ser a viga central certa? Quando você vai colocar o caixote, ela está fora de esquadro. Esse é um dos maiores problemas, que a hora que você vai fazer a sua dentada, o seu caixote, acontece daí, acontece muito isso. O que acontece? Acontece que ele ficando fora de esquadro, quando você colocar o caixote, o seu caixote vai ficar fora de esquadro. Então, de uma maneira simples, simples e bem tranquila, igual eu falei, aquele feijãozinho com arroz, simples e bem tranquila, a gente colocou o esquadro, efetuou a fixação das tábuas laterais do caixote, então simples, jeito simples e fácil. E depois a gente já montou o caixote no jeito simples também. No YouTube o sinal está bom. Então, no Instagram, não sei o que está acontecendo no Instagram, toda hora que o rapaz me liga aqui, já falei para ele que hoje a escada é só depois que acabam as lives. Hoje nós só estamos ensinando a escada, não vai fazer a escada não, mas acho que agora está normal, né? Veio a galera do Instagram aí, dá um feedback aí. Givanildo Santos, estou prestes a fazer minha própria escada com seus vídeos, boa noite. nossa, cara, eu fico feliz, fico feliz quando o pessoal liga para mim, manda mensagem falando que está fazendo o trabalho, está fazendo as obras de arte na sala dele através do nosso conteúdo. Por quê? a nossa intenção aqui é ajudar, ajudar você que quer fazer a sua escada, como eu falei aquele dia, lembra como eu falei? Aquele dia lá, para quem que era o que a gente estava, o conteúdo que a gente estava trabalhando, para você pedreiro, isso, pedreiro, ajudante de pedreiro, auxiliar, mestre de obra, o carpinteiro, engenheiro, arquiteto, e o curioso da construção. Quem que é o curioso da construção? O curioso da construção é aquela pessoa que quer fazer a sua escada nos finais de semana e não tem aquela, vamos dizer, aquele medo, ele tem aquele medo, mas não tem aquela segurança para fazer a escada no final de semana. Então, essa semana é para você, é para você, aproveita essa semana. Então, o curioso da construção é a pessoa que faz a escada no final de semana. e nesse evento, o nosso amigo Carlos Brasil, o nosso amigo Carlos Brasil, ele fez a escada dele do zero, trabalhando com o nosso conteúdo. Então, muito legal, ele passou as dúvidas dele, ele falou, Aldeo Paulo, eu queria fazer uma escada, queria fazer uma escada, mas só que eu não sei nem por onde começar, e eu peguei, ele me ligou, atendi ele prontamente, falei para ele, você quer aprender a fazer a escada? Nossa, até brilhou o meu olho, quando ele falou que queria fazer a escada dele, mas não tinha muito conhecimento relacionado à escada, não tinha muito conhecimento na área da construção civil, porque ele falou que já tinha trabalho de servente, mas algum tempo atrás, mas ele não trabalha de servente, não trabalha na obra, então ele falou, e aí, o que a gente pode fazer? Será que eu consigo? Eu falei, cara, força de vontade, vontade de fazer, você tem? Tenho, então, porque assim, não adianta nada a gente querer ensinar se você não quer aprender, isso, você tem que querer, querer aprender, você tem que querer aprender, se você quiser aprender, aí fica muito mais fácil para desenrolar, então você tem que querer aprender, a gente ensina, mas você tem que querer aprender, aí o nosso amigo Carlos Brasil falou que estava querendo, estava afim de aprender, e ele conseguiu fazer a escada vazada dele na sala dele, então a obra de arte está na sala dele, nosso amigo Carlos Brasil, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, depende da largura, minha dúvida sobre a viga central, qual a bitola das ferragens? Rapaz, essa dúvida eu vou tirar para você amanhã, não esqueça que a aula de amanhã, a aula de amanhã a gente vai falar sobre ferragem, isso mesmo, ferragem e o concreto, então na aula de amanhã, na aula de amanhã, essa dúvida sua, a gente vai responder ela, Lucas Inácio, estou aprendendo muito com suas aulas, que Deus te abençoe, cada dia mais você é abençoado por Deus, Deus está abençoando e se Deus está abençoando, a gente tem que, Deus dá o dom para a gente fazer a escada, a gente consegue fazer a escada com facilidade, então se Deus dá o dom para a gente, o que eu penso, o que eu tenho em mente, você tem que compartilhar, se Deus te deu o dom para você ser um ótimo profissional, você tem que compartilhar o seu talento, tem que compartilhar os seus resultados com o próximo, com o seu semelhante, porque ele não deu para você, ele te qualificou para você passar os outros, isso, essa é a minha ideia, eu gosto de escada vazada, Deus me deu o dom de fazer a escada vazada, então vamos passar o nosso conhecimento para o próximo, ensinar para todo mundo, todo mundo que a gente que chegar a essa live, então se todo mundo para chegar a essa live, vocês também têm que me ajudar, o que vocês têm que me ajudar, compartilhando, isso, compartilha lá, hoje nós temos 35 pessoas aqui no YouTube, e nós estamos só com 8 aqui no Instagram, nossa, o Instagram hoje está judiando, 9 pessoas só no Instagram, manda aí aviãozinho, gente, manda aviãozinho para todo mundo aí para chegar o nosso conteúdo, e aqui, 33, a... hoje vocês estão judiando de mim, tá não? Por que só 33? Vamos compartilhar, gente. vamos compartilhar a live, aí, 32 agora, por quê? Em vez de aumentar, está diminuindo? Compartilha, passa aí o like, deixa o like aqui no Instagram, coraçãozinho, isso, compartilha a live aí, vamos compartilhar, aqui aumentou 1, 10, 32, nossa, hoje está complicado, Hoje não está legal, vamos ver mais alguma pergunta aqui, curioso da construção foi boa, não é não, Regi? Mas é o curioso da construção, o cara que quer fazer, fazer a sua escada, mas ele só tem curiosidade, não tem, só tem curiosidade e não sabe o que fazer, porque assim, a pessoa que tem curiosidade, se ele começar a fazer a escada dele, imagine o cara, hoje eu recebi uma mensagem do meu amigo, acho que ele é de Curitiba, alguma coisa do tipo, ele falou assim, eu sou contador, isso, eu sou contador e estou fazendo a minha escada, caso ele estiver aí na live, aqui no Instagram, aqui no YouTube, manda um salve aí, até esqueci o nome do nosso amigo, ele falou, eu sou contador e estou fazendo a minha casa, e estou fazendo a minha escada através de seus conhecimentos, então, esse é o curioso, porque se ele for fazer a escada, sem falar assim, não, eu estou fazendo a escada e estou aprendendo com o De Paula, é uma coisa, mas se ele chegar lá e for fazer a escada e alguém chegar para ele e falar, rapaz, você não vai fazer isso aí que não vai dar certo, porque não é assim, muitas das vezes a pessoa quer fazer, mas aí tem o amigo, o que diz ser amigo, fala para ele, não, você não vai conseguir, você vai fazer coisa aí que não vai dar certo, não é não, muitas das vezes é assim, e a hora que a pessoa fala isso para ele, ele fala, rapaz, eu acho que ele está certo, então, por isso que aí entra a minha parte de mostrar o meu conhecimento e você pegar o nosso conhecimento e o curioso, final de semana, fazer a sua escada, verão? Tenho um sonho de construir uma escada vazada na minha sala, sou pedreiro, faço escada normais, mas não fiz essa escada vazada, estou aprendendo com você muito, muito obrigado, irmão. é o que acontece, muita gente faz escada, faz escada reta, faz outro tipo de escada, mas na escada vazada ele ainda não domina, porque o que acontece, insegurança, simplesmente isso, insegurança, consegue executar o trabalho, mas tem insegurança de fazer o serviço, simplesmente isso, por quê? Porque assim, qualificação, você tem que se qualificar para você perder o medo, ter só aquele friozinho na barriga, porque igual eu falo, você tem que ter o friozinho na barriga, se você não tiver o friozinho na barriga, deve ter alguma coisa errada. É igual eu, a hora que eu vou clicar aqui no botão ao vivo, hum, rapaz, dá um friozinho na barriga, isso, e a gente faz aqui alguns dias, meses, tem muito tempo que a gente faz lá, mas mesmo assim, a hora que a gente vai clicar no botão ao vivo, dá aquele friozinho na barriga, então você precisa ter aquele friozinho na barriga para, mesmo assim, qualificando, mas o principal, o principal é querer e se qualificar, isso mesmo, conteúdo bacana, isso, você tem aqui, então qualificação, qualificar, para a hora que você ter a oportunidade de fazer a sua escada vazada, você conseguir fazer a escada vazada, eu, a minha oportunidade de fazer a escada vazada, quando eu tive a minha oportunidade de fazer a escada vazada, eu nunca tinha feito, mas aí a cliente, como eu já estava fazendo o projeto da casa dela, a obra da casa dela, ela falou, não, se você quiser fazer, não, eu queria fazer, mas eu não tinha conhecimento como fazer, aí ela falou, não, pode fazer, beleza, o que eu fiz, fui fazer? Não, eu fui estudar, eu fui saber o que era para fazer, o que usar, material, tudo certinho, para não ter erro, isso, na primeira escada, com medo, frio na barriga, sim, mas fui procurar o conhecimento, fui procurar o conhecimento, isso que eu falo para vocês, vamos procurar o conhecimento, porque com o conhecimento, você consegue executar o trabalho, e a chance de dar erro é muito menor, não é não? aquele mito que fala que o pessoal da obra não gosta de estudar, não gostar, não é que não gostar, você precisa, você tem que estudar, não é aquele negócio não gostar de estudar, você precisa estudar, se você precisa estudar, então, não tem esse negócio não gostar, não vem nessa tecla não gostar, você tem que estudar e pronto, só isso, estudar, qualificar, que aí já fica legal, porque aí a hora que aparecer a oportunidade, você vai conseguir executar o trabalho. Onde que a gente estava aqui? Regis, curioso da construção, isso, Renilso Santos, estou muito empolgado, não sei para onde vai construção, mas creio que vou fazer a minha, você está explicando muito bem, é o que eu sempre falo aqui, aquele feijãozinho, com o arroz que a gente fala, bem temperadinho, porque o que é o conceito de explicar? É como o pessoal fala, você tem a calma de explicar, não é que tem a calma, é o jeito, o jeito simples de passar o conhecimento, porque muitas pessoas sabem fazer, mas não conseguem passar o conhecimento de uma forma, como ele é bom, profissional, executando o trabalho, quando ele vai passar o conhecimento, não consegue, você pode ver que tem muitos canais no YouTube de várias áreas da construção civil, mas tem alguns que você não entende o que a pessoa está querendo falar, é mais difícil, e já aqui com nós, por que eu falo que eu tenho certeza do que eu estou falando? porque você que segue a gente aqui no Mago das Escadas, aqui no YouTube, e aqui também no Instagram, vocês, vocês veem que o nosso conteúdo aqui tem bacana, top, e tem uma playlist aqui no YouTube, a playlist é só das escadas do pessoal que fez, vendo o nosso conteúdo, então se eu tenho um pessoal aqui assistindo o nosso conteúdo do YouTube, conseguiu fazer a escada, é porque a didática da gente é simples e chega de uma forma simples e bem objetiva, se a didática chega de uma forma bem objetiva, por que não a gente não fazer um evento uma semana inteira ensinando, é o que a gente está fazendo agora, hoje tinha aula de ferragem e também concreto, aí o time reuniu e falou, vamos passar, responder algumas perguntas hoje, para o pessoal não ter dúvida nenhuma relacionada com o que já foi feito, o que aconteceu nas duas aulas, para não ter nenhuma dúvida, então hoje, por isso que a gente está aqui, para a gente pegar todos os detalhezinhos, vou ver mais alguma pergunta, aí o meu amigo, o carpinteiro das escadas chegou, e quanto mais você faz, mais você aprende, mais você qualifica isso, o meu amigo, o carpinteiro das escadas, ele, ele é carpinteiro das escadas, está vendo o nome? ele tem um canal, se você quiser dar uma conferida lá, o canal, ele tem um canal que mexe com escada, ele é carpinteiro de escada, ele falou que está aqui para aprender a fazer a escada vazada, que é a escada que ele ainda não domina, então o profissional da área, o carpinteiro, por isso que eu lembro que eu mostrei o slide agora há pouco, está vendo? Carpinteiro, engenheiro, então nessa parte aqui do carpinteiro, meu amigo Arivaldo, meu amigo Arivaldo, ele se enquadra nessa parte aí do carpinteiro, ele trabalha já com escada, mas ele precisa se qualificar em relação à escada vazada, então ele está lá no nosso grupo, no grupo de WhatsApp, e ele falou isso para nós, ele falou, e ele mostrou o trabalho dele lá, um trabalho bacana, show de bola, mas ele ainda não domina a área de escada vazada, ele veio se qualificar, né, o que eu estou falando para vocês? Tem que se qualificar, depois que se qualifica, fica muito mais fácil de você executar o trabalho, e muito mais fácil de você sair do ponto A até chegar no ponto B. O que vem a ser o ponto A e o ponto B? Porque assim, se você continuar fazendo tudo que você está fazendo, você vai continuar no ponto A, e qual que é a ideia? Com essa semana inteira, qual que é a ideia? É sair do ponto A até chegar no ponto B, isso, essa é a ideia. E eu desenvolvi um método que a gente consegue sair do ponto A até no ponto B, mas isso aí vai ficar para a aula de amanhã, é isso mesmo, a aula de hoje a gente vai responder pergunta. Então, esse método que a gente desenvolveu, sair do ponto A até chegar no ponto B, a gente vai falar na aula de amanhã. Porque muitos, muitos querem chegar e como eu falei, mas não querem, você tem que querer, cara, se você não quiser, eu mesmo, eu quero, eu quero te ensinar, eu quero que você aprenda, mas você também tem que querer para eu passar no conhecimento e você querendo aprender, fica muito mais fácil, não é não? é uma via de mão dupla, eu ensino e você aprende, você quer, não é não? Boa noite, você é bom, eu já assisti muitos vídeos seu, APL, mesas e cadeiras, obrigado aí, meu amigo. É, cara, a gente passa um conhecimento bacana, igual eu falei para vocês, bem simples, uma didática fácil, fácil de entender, uma didática fácil de entender, estou muito feliz, amanhã eu vou concretar minha primeira escada vazada, aprendi com De Paula, a de Milson J. Araújo, olha aí, está vendo? É o que eu falei para vocês, tem a playlist aqui, aqui ó, na live, tem alguém já falando que, é, ó, estou muito feliz, amanhã eu vou concretar minha primeira escada vazada, aprendi com De Paula, está vendo que bacana? Acabei de falar agora da playlist do pessoal que fez as escadas e mandou para nós, nosso amigo Admilson Araújo, estou muito feliz, amanhã eu vou concretar minha primeira escada vazada, aprendi com De Paula, eu fico feliz aqui, fico feliz de receber esses comentários, fico muito feliz, e meu amigo, se quiser filmar e mandar para nós, a gente coloca naquela playlist que eu falei para vocês, que é a escada de um inscrito, né? Muito top, muito top, bacana, Ari Fernandes, estou feliz, mestre, eu também estou muito feliz, uma dúvida, ontem falou sobre a forma da viga central e o patamar, quanto for fazer patamar partindo em vez de ser um único, como ficaria? A único patamar, sabe o que acontece, o pessoal fala assim, qual que é a altura do patamar? Mas vocês têm que saber que o patamar, a hora que você está dividindo ali, ele corresponde a um espelho, então, ele corresponde a um espelho, e a divisão que você faz, o espaço, a largura da escada, influencia muito, por exemplo, a escada que a gente está desenrolando, está desenvolvendo, a escada é um metro a largura dela, eu tenho um espaço lá que é 2,48, que é a parte superior, para a gente dividir, a gente achou cinco pisadas de 29,6, e mais um patamar de um metro, eu queria fazer um patamar reto, das duas partes, a descida, e a hora que subir, um patamar reto, eu não consegui fazer por causa daquela viga, aquela viga que, como eu falei para você, eu tive que fazer só cinco degraus para a gente não bater a cabeça, o que aconteceu? Foi efetuada a viga com 20 centímetros a mais do que o engenheiro pediu, então, eu não pude fazer isso daí, o patamar, igual você falou, que é fazer um patamar único, o patamar corresponde a um espelho, então, você vem dividindo, igual nós dividimos, deu 17 espelhos, o patamar corresponde a um desses espelhos, então, a hora que você vier riscando, na hora que chegou no patamar, esse espelho tem 18,5, mas só que aí a pisada, que é 29, a sua pisada vai ter um metro, que é o patamar, a pisada de um metro, por isso, é que o pessoal se perde, você tem que trabalhar o espelho, o patamar, por exemplo, vem descendo e o patamar é um espelho, e a pisada corresponde a um metro, então, se você quer fazer um patamar inteiro, você vem dividindo os espelhos, e a hora que chegar na curva, na virada, você precisa deixar a largura da escada, se a escada é um metro, o patamar tem que ser um metro, e através daquele um metro, você risca ele diretão, no fundo lá da escada, no fundo, risca ele direto, que você vai conseguir ter o patamar reto, nas duas partes, então, você risca da direita, fundo e esquerda, e você consegue ter um patamar, tudo na mesma altura. Já aconteceu com a engenharia feminina, o que o Regis está fazendo aqui? O que ele está? Não entendi aqui. Valmir Cardoso, eu tenho dúvida quanto à marcação das medidas no triângulo da tábua, ela deve ser feita um milímetro a menos, ou na medida exata da pisada espelho? Ah, boa pergunta. Por exemplo, igual a nossa escada, a gente achou 18.6, né? Isso foi 18.6, e a pisada 29.6. A hora que eu vou fazer o triângulo, eu coloco 18.5, eu coloco um milímetro a menos. Por que eu coloco um milímetro a menos? porque a hora que você vai riscar com o lápis, esse lápis, esse risco já é um milímetro. Então, 18.5, você marca o triângulo e a hora que você vai riscar vai dar 18.6. A pisada, a gente achou 29.6, então a hora que você vai riscar, vai fazer o triângulo, você coloca 29.5, e a hora que você fizer o risco, o risco do lápis vai ser esse um milímetro que você vai trabalhar. Então, é simples, um milímetro a menos, aí fica legal. Valdeni, Bogo, graças a você, De Paula, eu consegui fazer uma escada vazada. O que a gente faz? Olha que beleza, mais uma notícia bacana. Valdeni, graças a você, De Paula, eu consegui fazer uma escada vazada. Feliz demais, dois, depoimentos aqui falando que já conseguiu fazer uma escada vazada através do nosso conteúdo. Isso, do nosso conteúdo. Show de bola, isso é muito gratificante, adoro isso. Igual, meu amigo, o Valdeni, se você quiser mandar o vídeo também, a gente posta o vídeo na playlist, na playlist dos inscritos. Essa é a intenção, mostrar o trabalho de vocês, não é não? Fico muito feliz. Boa noite, Tiago Oliveira, boa noite, cheguei agora. Boa noite, meu amigo. Lucas Inácio, dúvida? Dúvida, cartamas, o caixote na mesma medida da pisada, certo? Todas as pisadas que ficam no caixote é sempre de 5 centímetros padrão? A pisada ou a pingadeira? A pisada ou a pingadeira? Se for a pingadeira, se for a pingadeira, você pode trabalhar com mais ou menos pingadeira. Eu gosto de trabalhar com 5 centímetros de pingadeira. Pode dar uma conferida em todos os vídeos depois que a gente retira a tábua. Todos os vídeos que a gente retira a tábua, a gente fica com 5 centímetros de pingadeira. Então, eu acho a pingadeira bacana e acho o design com a pingadeira fica mais legal. Se for esse daí, se não for, faça a pergunta de novo aí, meu amigo. Mas, pelo que eu entendi, é relacionado à pingadeira. 5 centímetros. Então, se você assistir nossos vídeos, todos os vídeos relacionados à pingadeira, é 5 centímetros que a gente deixa. Mas tem alguns lugares, alguns profissionais que não deixam a pingadeira, deixam ela reta. Então, a nossa marca registrada é esse detalhezinho dessa pingadeira. Lilia Souza Santos Tamaceno. Mister, minha dúvida é, na hora que fez a caixa, usou um gabarito de 43 para dentro, dois lados, gabarito e 15 centímetros para abertura. Final fica 1 e 1. É 1 centímetro, confere? Então, eu gosto, se lembra que na escada lá, a hora que a gente está fazendo a escada, não está rebocado ainda, por isso que na parte de dentro fica um centímetro a mais. Eu gosto de deixar um centímetro, ela fica um pouquinho afastada para a hora que vier o reboco, regularizar. Ótima, ótima pedida, ótima pergunta essa daí. Por quê? Na hora que, o ideal, o ideal é fazer a escada quando já está com o reboco, mas nem sempre acontece isso, nem sempre acontece isso, porque aí quando você fizer com o reboco, aí já é o limite. Vocês viram a aula de ontem? Não sei se aquela parte lá que eu falei que ia ter várias partes de outras escadas ali naquela aula para a gente falar, mostrar como fazer. Então, naquela escada ali, a largura dela é 80, e eu trabalhei com 82 para deixar 2 centímetros ali para a gente rebocar, para a gente não ter perigo de ela ficar diferente os lados, né? Então, se caso não tiver rebocado quando você fazer, deixa 1 centímetro, 1,5, depende do reboco que você for fazer para dar certinho dos dois lados. José Nathanael, entendi o significado, 1 milímetro, obrigado, tranquilo. Renato Edifica, show de bola, parabéns pelo conteúdo. Meu amigo Renato, hoje, ouvi um um videozinho seu no Instagram, rapaz, do Cepizane em cima do prego, que mensagem bacana aquela lá, hein? Acontece muito aquilo, hein? Um profissional chega na obra, ah, vou trabalhar só meia horinha só, chega de chinelo, e aconteceu, você passou, fez a, passou a mensagem que não pode trabalhar de chinelo, que você pode se acidentar. Bacana, hein? Gostei muito da mensagem. Rosiandro Santos, boa noite, mestre, muitas, muitas dicas de ouro, estou aprendendo a finalizar o treinamento para iniciar a escada aqui na minha casa, isso mesmo, amigo, vou desenrolar no decorrer da semana, que é um passo a passo, né? Então, tem o passo a passo na segunda, na terça, continuou ontem, e hoje a gente está revisando o que a gente já estudou, e amanhã tem concreto e ferragem, isso, concreto e ferragem, o casamento perfeito, e eu quero passar para você um método simples que a gente desenvolveu para a gente sair do ponto A até chegar no ponto B, então, um jeito simples, não perca a aula de amanhã, o pessoal que está em dúvida aí das bitolas, das ferragens que a gente vai usar, a gente vai falar na aula de amanhã e também trabalhar com concreto, casamento perfeito, concreto e ferragem, beleza? Ah, o Lucas Inácio, aquela que eu falei da pingadeira de 5 centímetros, a pergunta dele é relacionada à pingadeira mesmo. Luiz Couto, eu também fiz a minha escada vazada, patamar em leque, graças a Deus, Alde Paula, construções, e sua equipe de ouro, parabéns, meu amigo, olha aí, só que na live, três, três depoimentos bacanas, Luiz Couto, eu também fiz a minha escada vazada, patamar em leque, graças a Deus, Alde Paula, construções, e sua equipe de ouro, parabéns, isso, a nossa equipe, o pessoal, eu tenho que agradecer muito a Deus, a equipe nossa, são bons de mexer, tranquilo, o pessoal ajuda muito, muito mesmo, então a nossa equipe, tem Paula Construções, show de bola, e o nosso conteúdo que a gente passa aqui, hoje já três, três depoimentos bacanas, relacionados ao nosso conteúdo, e o resultado do nosso conteúdo, Luiz Couto, meu amigo, então, se você quiser, também, a mesma coisa que eu falei para os outros, se você quiser passar o nosso, fazer um vídeo, mandar para nós, a gente vai postar ele, e colocar na playlist, playlist do inscrito, isso mesmo, show de bola, o Pedro Barbosa, tem pergunta no Instagram, o rapaz, espera aí, deixa eu dar uma conferida aqui, tinha até, Instagram agora está, deixa eu ver alguma coisa aqui, no Instagram, ver o que o pessoal está perguntando, Delgalda, acabamento, João Carlos, Cider, Felipe, Hipólito, será que é o parente do Hipólito, lá do Rio, lá do ginasta, Josival, deixa eu achar uma pergunta aqui, a Barreto, você ainda faz escada vazada, e qual região você atua? rapaz, nós estamos fazendo, enchei uma ontem, isso ontem, que ontem que era feriado, carnaval, enchei uma na parte da manhã, fiz alguns stories lá, e na aula de ontem, teve uma parte lá, que a gente estava escorando a escada, a escada que eu fiz ontem, a gente ainda atua, porque a gente gosta de fazer, fazer a escada vazada, a gente atua no sul de Minas, que já está da gente, é Itapeva, Itapeva, Minas Gerais, sul de Minas e região Bragatina, a gente trabalha, fazendo escada. Então, como eu sempre falo para você, na área de construção de escada, principalmente escada vazada, tem muita oferta, muita gente querendo fazer escada vazada, e pouco profissional, então, como essa pergunta aqui do meu amigo, perguntando se eu ainda faço, se eu ainda faço escada vazada, e qual região eu atuo, eu recebo várias perguntas do Brasil inteiro, do Brasil inteiro, e o pessoal perguntando se pode ir lá fazer a escada, então, é o que eu falo, o pessoal que está acompanhando a gente aqui nessa semana, vai se qualificar, e o mercado está precisando, precisando de profissional para executar o trabalho, entendeu? deixa eu responder mais uma pergunta do Instagram, se não o pessoal fica bravo também, se o meu amigo Pedro Barbosa não puxa a orelha ali, não é não? Agora conseguimos aqui um áudio bacana, AD Acabamento Fera, obrigado meu amigo, rapaz tem, gostei da dica do patamar, William Souza, obrigado, engenheiro de, de Gui, isso, Rodrigo Silva, meu amigo Rodrigo Furquinho, abraça aí meu amigo, Rodrigo Furquinho, a gente já fez uma escada para ele, esse menino é fera, show de bola, manda um abraço para Ceará, Constan, no Rio de Janeiro, sou seu fã, um abraço aí, Constan, Rio de Janeiro, um abraço para o Ceará, ele está no Rio de Janeiro, isso mesmo, vamos voltar aqui, Lília Souza, 43 mais 43, 86 de abertura central, fica um centímetro, um metro e um centímetro, então é o que eu falei, se a gente puder deixar um centímetro, um centímetro e meio, até dois, relacionado ao reboco, para depois igualar, fica legal, Manuel Oliveira, boa noite, mestre, tenho dúvida em prumo, qual que é a dúvida, meu amigo, em prumo, Cleiton Oliveira, amigo, deveria fazer um vídeo, sobre as ferragens de arranque, da viga central, da escada, espinha de peixe, meu amigo, não sei se você já acompanha, nosso conteúdo aqui, deve ter seis, seis vídeos, dá uma conferida, deve ter seis vídeos, com esse conteúdo, que você falou, os arranques, da viga central, deve ter seis vídeos, dá uma conferida, para você ver, que tem um conteúdo bacana, relacionado a esse, essa pergunta que você falou, a esse comentário, de fazer um vídeo, dá uma conferida, vai nos vídeos, vai na playlist, quer ver, na playlist, escada vazada em L, tem um vídeo, falando sobre, isso mesmo, escada vazada em L, ó, Pedro Barbosa, tá dando risada, hein, fiz minha escada, com suas dicas, ó, Jorge, fiz minha escada, com suas dicas, a colega da minha esposa, falou que ficou muito melhor, que a do pedreiro, que fez a casa dela, fez a dela, valeu, é o que eu falo, se você não se qualificar, não adianta nada, você ser o pedreiro, se você não qualificar, para executar o trabalho, ele não vai ficar legal, olha, o rapaz, que não é profissional na área, assistiu o nosso conteúdo, e conseguiu fazer a escada, e a cliente, a amiga, falou que a escada dele, melhor do que a que o pedreiro fez, mas, não é, que o pedreiro, porque ser pedreiro, a escada tem que ficar boa, se ele não tiver qualificação, pode ser, o pedreiro bom aqui, não consegue, aquele detalhe, saber onde começar, saber onde ela termina, pisada, a largura, a espessura do degrau, então, conta muito, então, você que está aqui nessa semana, vamos estudar certinho, pegar firme aqui, para a gente conseguir, ter um resultado bacana, então, qualificação, gente, qualificação, regional do Carpitaria, eu deixo três, mais o acabamento, assim, na pingadeira, Regis? Liliana, entendeu, isso daí, minha amiga, é porque a gente tem que trabalhar, pensando no reboco, para depois, no resultado final, ficar legal, ABL, mesas e cadeia, Alex, Rio de Janeiro, parabéns pela iniciativa, um abraço ao seu fã, o, é, o que a gente fala, né, Deus deu o dom, mas deu o dom para a gente, o dom que Deus deu, é para compartilhar o conhecimento, espalhar o conhecimento, porque, não adianta nada, você, ter o conhecimento, ter a, a facilidade de passar o, de fazer o trabalho, executar o trabalho, se você tem a facilidade de executar o trabalho, e consegue ter uma didática fácil de entender, uma didática que o pessoal que trabalha na obra, é, entende fácil, por que não passar o conhecimento? É, uma coisa que eu sempre pergunto, o pessoal fala assim, é, mas você passando o conhecimento, você está acabando com a sua clientela, é diferente, é totalmente ao contrário, quanto mais conhecimento eu passo, mais gente querendo que a gente executa o trabalho para ele, porque, quando você está passando conhecimento, você está passando para a pessoa, autoridade, está passando para ele, que ele sabe que você está, executando o trabalho, vê o resultado, é igual, alguns clientes que não me conhecem, só conhecem pelo, o YouTube, o Instagram, quando eles, me ligam, mandam mensagem, alguma coisa do tipo, quando eu chego lá na casa deles, começo a conversar, eles falam, eu mandei a mensagem por mandar, não acreditava que você viria, mas não é assim, por que eu não iria? Se ele mandou a mensagem, eu gosto de ir lá, ver o que está acontecendo, se a gente pode executar o trabalho, é lógico, é claro, que muita gente manda mensagem, não consigo responder, porque a gente não recebe duas ou três mensagens, recebe várias mensagens, então, se a gente recebe muitas mensagens, é impossível responder todo mundo, mas eu faço o possível, eu faço o possível para ver se a gente consegue responder todo mundo, mas é impossível, muita gente, muita gente fica brava porque a gente não consegue responder, mas fazer o que, né? Então, o Jorge fez a escada, a Liliana entendeu, acompanha o trabalho do nosso amigo, o Reginaldo também, ah, o Regi é fera, cara, o Regi é nosso aluno aí, mas o Regi é, o Regi saiu do ponto A e chegou no ponto B, o Regi hoje dá aula, isso mesmo, o Regi dá aula, no finalzinho da live aqui, eu vou deixar o depoimento dele, o Regi dá aula, ele é fera, muito top o serviço dele, muito show mesmo, Regi é da região de Campinas, então, ele domina, domina a área de construção de escada, e ajuda muita gente lá no nosso grupo, hoje mesmo, hoje mesmo eu não consegui, acompanhar 100% do grupo, e o Regi e o Arivaldo, eles comandaram o grupo lá, passando conhecimento para o pessoal, que estava com as perguntas, com as dúvidas lá, então, hoje teve um bate-papo bacana lá, e quem estava dominando lá, é o Regi e o meu amigo Arivaldo, dois feras. Obrigado, De Paula, Valmir Cardoso, obrigado, De Paula, pelo esclarecimento, não sou pedreiro, como faço escada de Viga Central, ancorada em piso de laje. Cara, olha, me mandaram uma pergunta hoje, me mandaram uma pergunta hoje, sabe na caixinha de perguntas que eu fiz aqui no Instagram? Me mandaram uma pergunta hoje, relacionada a laje, mas só que era, falou que se dava para fazer a escada, num local sem ter laje, uma escada subiu, chegou lá na parte superior, mas eu não entendi, como você vai fazer uma escada sem ter laje, porque a gente precisa da laje para sair de uma escada para a outra, e eu não entendi muito bem. Mas essa parte aí que você falou, sair da laje e chegar até lá em cima, é o começo, porque o que acontece, sempre eu mostro alguns vídeos e faço uma broca, ou faço uma sapata, mas se você vai sair da laje para chegar na outra laje, como você vai fazer uma sapata? Então, olha, olha a dica, dica importante, quando você for fazer a sua escada, que vai sair da laje, para a outra laje de cima, a primeira coisa que você vai ver, aonde que você vai começar a escada, se foi projetada uma viga, uma viga para segurar a sua escada, isso mesmo. Então, sabe aquela, igual o nosso amigo falou, dos arranques da escada na parte superior? Na parte de baixo é o mesmo processo, a gente precisa de uma viga na parte de baixo para segurar a escada, e outra lá na parte de cima. Então, quando você for fazer a sua escada, você chega lá no espaço, sair de laje para laje, na laje de baixo tem que ter uma viga para segurar a escada, não? Então, precisa da viga de baixo e na viga de cima para conseguir segurar a escada. Eu sabendo das medidas da pisada e do espelho, não preciso marcar na parede, basta fazer a dentada e pronto. E, sim, é assim, matemática não tem erro, matemática não tem erro. para você ter certeza, não tem, você faz a matemática e tem a prova dos nove? Ou será que essa prova dos nove é só do pessoal com mais idade? Se for, vocês me corrigem. Então, por quê? Quando você acha as medidas do espelho, você pode riscar ela do lado lá, fazer um gabarito e riscar ela, tipo, com um pedacinho de madeira, na medida que você achou, igual a 18.5, aí você risca na lateral, faz um gabarito lá, 18.5, e toda hora que você tiver dúvida lá no degrau, você traz o nível para aquela parte do caixote, do degrau, onde você está trabalhando. Mas você viu na aula de ontem, se você não assistiu a aula de ontem, eu só risquei e cortei a dentada e ela já encaixou legal onde a gente foi trabalhar. Por quê? Você economiza tempo e consegue desenvolver o trabalho mais rápido. Mas é isso aí mesmo, você pode riscar, achar as medidas corretas, confere, né? Porque se você conferir a hora que você pegar uma madeirinha com a medida igual a 18.6, que é o espelho, lembrando, tem que ser 18.5 o corte. Você vai riscar, você vai riscar, vai ficar um milímetro a menos. Então, você vai ficar um milímetro a menos, você confere se está certinho e depois você risca a sua dentada, corta e efetua a fixação dela que dá certo. Igual mostrei na aula de ontem. Fica legal. No vídeo de ontem, Admir, eu sabendo das medidas da pisada, ah, sim, é o que eu respondi agora. No vídeo de ontem, você estava cortando a viga dentada. qual o motivo de tirar dois centímetros no primeiro? Ó, imaginamos, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar um. Esse aqui é o ao vivo, a gente, deixa eu pegar um caderninho aqui e já vou mostrar para você. Simples. Ó, lá em cima, ó. Aqui é o último, pisada e a última pisada lá. Então, a pisada de 29, pisada de 29. Deixa eu ver, aqui não dá para mostrar no Instagram. A pisada de 29. Nessa parte de cima, a hora que eu fizer o caixote aqui, eu vou trabalhar com a minha pingadeira aqui de 5 e vou medir aqui até lá. Esse 2 centímetros eu tirei para dar certinho a minha pingadeira aqui. Porque a hora que eu encosto o caixote aqui, eu encosto ele na lateral aqui. encosto na lateral, na nossa viga aqui e coloco lá dentro, lá dentro para a gente fazer a pingadeira. Por isso que eu tiro esse 2 centímetros aqui, medindo daqui até aqui, para a mesma pingadeira ficar aqui, ela ficar do lado de cá. Então, como a gente trabalha com 5 de pingadeira, eu tiro esse 2 centímetros para todas as pingadeiras ficarem iguais e os caixotes e a pisada também ficar igual. José Nathanael, assisti sua live de Caruaru. Um abraço para o pessoal de Caruaru. Tem um menino que está trabalhando no GES com nós essa semana, eu acho que ele é de Caruaru também lá. Olha o meu amigo Gilberto Bernadette aqui, da Conquista. Olha, Gilberto, ontem eu falei para o pessoal aqui das nossas, dos nossos cortes de cana, falei para o pessoal nas antigas lá, em Conquista, Conquista Minas Gerais, cortar a cana, jogar um futebol, amiga, prova dos 9, dá certo para todas as medidas. É isso aí. Meu amigo Gilberto, Bernadette, crescemos juntos. Sabe aquela parte lá de você tem que querer? Então, eu era cortador de cana. Cortei cana muito tempo, muito tempo. Eu e meu amigo Gilberto Bernadette. E hoje eu estou passando meu conhecimento para você aqui. Então, eu quis, eu quis mudar de vida. Então, você tem que querer mudar de vida. Se você não quiser, se eu não quisesse, eu estava lá até hoje, continuava cortando cana. Então, eu quis mudar de vida, por isso que hoje eu estou aqui ensinando você, passando meu conhecimento que eu adquiri através desses anos de luta para você. Isso mesmo. Show de bola. Um abraço aí, meu amigo Gilberto Bernadette. É isso aí, meu amigo Regis. Valeu, Admilson Araújo. Valeu. Obrigado pela resposta. Isso daí. Meu amigo mão de obra. ó, Grimar, Grimar Marcolino, amigo nosso aí. Presente, boa noite. É isso daí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no Instagram. Se não, daqui a pouco, meu amigo Pedro Barbosa. Puxa minha orelha de novo, não é não? Não. 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 Não tem. Vamos ver aqui. Tem bastante gente. Vinícius Eduardo, Homero, Gabriel, Oliveira, Barretos, Dani, Henrique, André, Fábio, Fábio. E mais? Acho que não tem pergunta aqui. Parabéns pelo trabalho. Fabi, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Poucas perguntas aqui. Meu amigo Pedro, você não vai puxar a orelha aqui não, o pessoal não está querendo comentar aqui não. Onde tem o link do grupo? Boa noite, Mestre de Paula. Então, dá uma conferida lá. Na bio, na bio, dá uma conferida lá que... Agora, porque na bio, não, na bio tem o link da aula de ontem, Peraí, deixa eu ver com o time aqui. Onde que está o nosso link do grupo? Porque, assim, você faz a inscrição, você faz a inscrição para o evento que é essa semana que a gente está trabalhando, que a gente está fazendo, e já tem a opção... Ah, aqui, o Aés falou, na descrição do YouTube. Na descrição do YouTube tem o link lá para você conseguir chegar até o grupo de WhatsApp. Essa live aqui, aqui no YouTube, vai ficar gravada e no link, na descrição tem o link. Então, olha, está vendo? É o time, eu falo para vocês, sozinho você não faz nada, tem que ter o time, então o time... O Aés me salvou aqui agora. Obrigado, Aés, um abraço. Então, meu amigo IP Gesso, lá na... Você vai no YouTube do nosso canal, o Mago das Escadas, o Mago das Escadas, e no link dessa live, na descrição dessa live, vai ficar o link, você vai clicar no link, fazer a inscrição para essa semana, e tem lá o grupo de WhatsApp para você entrar, para a gente trocar uma ideia. Todo dia, a gente vai... O Aés falou que vai mandar no chat aí o link para você já entrar lá no grupo de WhatsApp. Beleza, é isso daí. O time está aí para isso, para socorrer a gente. Se não socorre aqui, a gente complica, aí complica. Galera, nós já estamos com uma hora de live, uma hora de live, não sei se eu já consegui responder as perguntas aqui do YouTube, a galera não fez mais, aqui também já está suave. Rogério Paiva, nossas escadas, todas madeiras. Nossas escadas, todas feitas de madeira e conferidas no esquadro. Isso mesmo, escadas sempre... Aquele detalhezinho, você tem que conferir no esquadro, se tiver dúvida, confere de novo, se tiver mais uma dúvida, confere de novo, não tem problema. Conferir duas ou três vezes, tem que ficar no esquadro. Porque a hora que você retirar as tábuas, você vai ficar feliz, né? Porque não pode acontecer que a hora que você tirar as tábuas e o cliente olhar e fazer... É assim, a hora que você tirar as tábuas, o cliente tem que brilhar o olho. Isso mesmo, porque a obra de arte que ele sonhou, o arquiteto desenhou e o engenheiro fez a ferragem, você executou. Então, tem que brilhar o olho dele. Isso que eu falo, aquela parte lá da obra de arte na sala do cliente. O meu amigo Alfredo Leme, essa que tu cortava a cara, eu não sabia. Estou muito feliz por sua evolução. Cara, vou contar uma história para o Alfredo. Alfredo, ele tem culpa de eu estar aqui na live agora. Por que ele tem culpa? Quando eu comecei na área de digital, no digital, a gente participava do mesmo grupo e ele manda muito relacionado à tecnologia. E chegou um dia, eu falei para ele, Alfredo, o que eu tenho que mexer aqui nos meus vídeos aqui para melhorar a imagem? Ele falou, comprar outra câmera, comprar alguma coisa que filma bem, simples. Ele falou assim, mas não tem nada para fazer aí para dar uma melhorada? Ele falou, não, porque eu estava filmando em 480. Imagine a imagem que era. Aí, naquele dia, ele falou, não, muda, compra uma câmera. Então, todas as vezes que eu preciso de alguma dica, até tenho que, uns 20 dias, eu falei com ele precisando comprar um notebook, aí falei com ele o que a gente pode comprar para a gente melhorar. Então, o Alfredo, ele tem, ó, culpa no cartório relacionado a gente estar aqui, mas a culpa boa, hein? Um abraço para você, meu amigo. Você percebeu a evolução? É o que eu falo para o pessoal aqui. Se você estudar, porque hoje, tudo que a gente faz hoje, alguém já passou por isso. Se alguém já passou por isso, alguém já tem algum livro, tem alguma palestra. Hoje, tudo é fácil, você procurar no Google alguma coisa para você melhorar. Então, se a gente estudar, a gente consegue transmitir um conteúdo bacana e falar na frente das camas assim, com naturalidade. Você acha que foi a vida inteira assim? Lógico que não. eu sou tímido. É sério, cara, eu sou tímido. Imagina assim, quando você chega no primeiro dia de aula, no primeiro dia do trabalho, eu sou bem tímido. Mas hoje, eu consegui estudar como fazer para transmitir o conteúdo, consegui olhar na câmera, porque antes eu tinha medo de olhar na câmera. Eu olhava assim, eu tinha vergonha da câmera, eu tinha vergonha do pessoal que estava do lado. Hoje não, hoje já me sinto bem. É lógico, tem muito a melhorar, tem muito a melhorar, mas eu sei que eu tenho que melhorar. Então, sempre estou procurando aperfeiçoar, melhorar. Hoje, amanhã eu quero ser melhor que hoje e assim vai. E a vida que segue. Um abraço aí, meu amigo Alfredo. É isso daí. Pessoal, então, se não tiver mais pergunta, aqui no, nas caixinhas, a gente vai terminar a live. uma hora e cinco, mas eu vou deixar aqui o vídeo do Regis dando uma palinha aqui. E como eu falei para vocês, a gente tem que querer. Não adianta nada eu passar meu conteúdo aqui para você e você não querer. Você tem que querer, porque a pessoa, quando quer, não tem ninguém que consegue parar o que ela quer. Se ela querer, igual eu falei, eu era cortador de cana e hoje eu estou aqui passando meu conhecimento para você. por quê? Porque eu quis. Eu quis mudar de vida. Isso mesmo. Se a pessoa quer mudar de vida, sair do ponto A até chegar no ponto B, não adianta. Não tem ninguém que pare ela. Não adianta eu querer ensinar para você e você não querer. Só depende de você. Só depende de você para você conseguir aprender, querer fazer, igual os meninos aí que mostrou aí, falou que fez a escada através do nosso conteúdo. Beleza? Então, eu vou deixar o depoimento do meu amigo Regis para você dar uma conferida. Eu era mestre de obra, sim. Eu pegava tudo quanto é projeto, eu desenrolava, eu marcava para os pedreiros, eu marcava gabarito, eu marcava, saía com fundação, dobrava, cortava ferragem, locava no lugar, fazia forma. Só que eu trabalhava para os outros e não era respeitado. Eu ia assim para mim e falava, não, ele não sabe nada. Ah, um dia eu injuriei, peguei minhas ferramentas, falei, vou e eu trabalhar para mim. A minha primeira escada, eu peguei por 500 reais para mostrar para os outros o que eu sabia fazer. Segunda, terceira, aí na quarta em diante já comecei a subir um pouco mais o preço, tirar o preço do que eu tinha pago no material e o preço de eu pagar o ajudante e assim, em 2021, 2022, eu consegui, tipo assim, marcar meu nome no ramo de escada aqui na minha região. Então, o preço hoje para você fazer em média uma escada vazada aqui na região aqui, está entre 6, 7, depende do modelo 8. Agora, só em curva, eu estou pedindo de 12 a 14 mil quando eu tenho que fazer com curva. Porque aí já é um pouco mais trabalhado. Sempre, hoje mesmo, eu fui fazer uma visita em uma cliente, aí eu peguei e pedi para ela só de mão de obra 6 mil reais. A mulher não pensou duas vezes, só pediu a lista de material para mim poder passar para ela. Hoje, aqui na região onde eu trabalho aqui, todos os meus clientes que eu já trabalhei, que eu já fiz escada, que eu presto o serviço, qualquer dúvida, não liga nem para o engenheiro, nem para nada, chama o Reginaldo, vem cá na obra, quero que você venha fazer uma visita. Ah, eu vou fazer a visita, só que eu cobro a visita. Quanto que é? 500 conto. Estou tendo a oportunidade de eu ir lá e comprar um carro, estou vendo entre hoje e amanhã e lá e estar dando a entrada no carro. Tudo isso é a escada vazada que proporcionou essa oportunidade para você. Exatamente. Coisa que eu aprendi, se eu posso caprichar mais hoje, posso aprender melhor, posso evoluir, claro, eu vou evoluir, eu vou fazer isso. pessoal que está aí, meu mestre de escadas, está aí, principalmente, escada vazada, quem me ensinou, quem passou passo a passo, está aí, excelência, esse é o cara. E aí, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. E aí,